Deixa-me tranquilo, senhor advogado Não quero defesa, prefiro morrer Ela já não vive por haver faltado Ao seu juramento, ao santo dever Quando em meu trabalho, era noite fria Eu fui dispensado, tive que voltar Entrei em silêncio, cheio de alegria Para que entre beijos pudesse acordar Mas eu não sabia, o que me esperava Cheio de vergonha, não posso contar Ela me traia, ela me enganava E em meu desespero, tive que matar Era minha vida, que alivindava Esse triste quadro, não posso esquecer Deixa-me tranquilo, senhor advogado Não quero defesa, prefiro morrer Mas eu não sabia, o que me esperava Cheio de vergonha, não posso contar Ela me traia, ela me enganava E em meu desespero, tive que matar Era minha vida, que alivindava Esse triste quadro, não posso esquecer Deixa-me tranquilo, senhor advogado Não quero defesa, prefiro morrer Que fácil foi quererte, ao conhecerte Que fácil no minuto, adorar-te E ao olhar em teus olhos, compreender-te Que fácil foi ser teu, até a morte Fácil como o destino desta vida Fácil como a fé que nos abriga E que fácil será de te esquecer-me Não mais o coração, ei de arrancar-me Com que facilidade, te esquecerei Se tenho que esquecer-te, a vida perderei Fácil como a fé que nos abriga Fácil como o destino desta vida Fácil como a fé que nos abriga Fácil como a fé que nos abriga E que fácil será de te esquecer-me Fácil como a fé que nos abriga Não mais o coração, ei de arrancar-me Fácil como a fé que nos abriga Com que facilidade, te esquecerei Se tenho que esquecer-me Se tenho que esquecer-te, a vida perderei Fácil como a fé que nos abriga Já não posso viver Já não posso viver Se não estás junto a mim Dizem que sou covarde E que tenho medo De perder teus carinhos E teus beijos também Eu juro Eu juro que há muito tempo Que te adoro Não consigo esquecer-te Que vou fazer Eu juro Que nem mais Dormir Dormir eu posso Pois vivo Num tormento Sem cessar Olhando Teu retrato Me consolo Volto 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 a dormir Volto Volto a despertar Volto a dormir Volto a despertar De um novo dia, ai, ei, meu louco, dormindo de amor Surpreende-me a luz de um novo dia, ai, ei, meu louco Torneio de amor, de amor Depois de um dia chuvoso, o céu todo escurece Neste instante começa, minha alma padecei Recordo aquela tarde, a nossa despedida Por ser um dia como este, nunca pude esquecer Por isso quando chove, me invadem as lembranças E com tristeza espero, a horrível escuridão E as lágrimas da alma, misturam-se com a chuva E a noite com seu manto, me traz recordação E assim inconsciente, meu pensamento implora Que nosso céu clareie, e volte a ser feliz Depois de um dia chuposo, o céu todo escurece Neste instante começa, minha alma padecei Recordo aquela tarde, minha alma padecei Recordo aquela tarde, da nossa despedida Por ser um dia como este, nunca pude esquecer Por isso quando chove, me invadem as lembranças E com tristeza espero, a horrível escuridão E as lágrimas da alma, misturam-se com a chuva E a noite com seu manto, me traz recordação Hoje que estás tão sozinha, tão longe de mim Não sabes quanto te espero, e sofro por ti Quando me entregaste, tua vida Nunca imaginei, nunca imaginei, que te queria Tu sabes quantos amores, deixei por aí Mas deles todos só guardo, lembranças de ti Não chores coração, não quero mais sofrer Já vivo há muito tempo a padecer Mas deles todos só guardo, lembranças de ti Tu sabes quantos amores, deixei por aí Tu sabes quantos amores, deixei por aí Mas deles todos só guardo, lembranças de ti Não, não chores coração, não quero mais sofrer Já vivo há muito tempo a padecer Não te culpo, e até francamente, agradeço o favor Pois te amando mais tarde Pois te amando mais tarde eu seria Mendigo de amor Segue a vida no rumo distante, bem longe do meu A tua alma não soube querer Como te quero eu Não te culpo, nem vou suplicar Que tu voltes pra mim Tu bem sabes e eu sei também Que o melhor é assim Que o melhor é assim Muito embora mereças desprezo Não guardo rancor Pois te amando mais tarde eu seria Bendigo de amor Bendigo de amor Bendigo de amor Segue teu novo caminho Segue teu novo caminho E serras bem feliz Não creias que eu sinto despeito Ao ver que te afastas Se me deixas Se me deixas por um novo amor Se me deixas por um novo amor Te deixo também E nesse, nesse momento escuta O que minha alma diz Se me deixas por um novo amor 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 Deixe amigo de champanhe este copo Até a boca do copo de cristal E esta noite é de farra e alegria E esta dor que tenho na alma vou matar É a última farra de minha vida De minha vida, amigos que se vai É possível que se foi atrás daquela Que não soube meu amor apreciar Eu a quis, meus amigos, e a quero E jamais eu a esquecerei Eu me embriago por ela Pois eu sempre a amarei Põe, amigo, mas champanhe Que toda minha dor Eu te tento vou matar E quem ia ver Podia ela dizer Que foi por este amor Que minha vida se acabou Põe, amigo, mas champanhe Que toda minha dor Bebendo vou matar E quem ia ver Podia ela dizer Que foi por este amor Que minha vida se acabou Beijando-me na boca Que só a morte vai separar-nos E foi tão longo o beijo Que me veste Que minha vida logo envolveu Que culpa posso ter Se outros amores Me arrancam de teus lábios Os traidores Que culpa posso ter De amar-te tanto Se foi tua boca Que me ensinou Em um beijo Em um beijo A vida Em teus braços A morte Me conteram destino E mesmo assim Prefiro ver-te Em um beijo A vida Me entreguei A alegria Para nós dois E nesta velha rua Que ainda guarda A voz de um juramento Feito a medo De novo vou unir Tua alma e a minha Hoje no mundo Perto de Deus Em um beijo Em um beijo A vida Em teus braços A morte Tu me condena O destino E mesmo assim Prefiro ver-te Em um beijo A vida Me entreguei E me entiste E se ontem Fui esquecido Hoje morrerei De amor Sou teu Isso aqui De nada vale Sou teu Escreveram no papel Minha vida A controlam as leis Mas em meu coração Que sente muito amor Nele somando eu O mar e o céu O mesmo tom de azul E na distância Parece que se unem Melhor é que recordes Que o céu é sempre o céu Que nunca, nunca, nunca Jamais o alcançarás Permita-me igualar-me E por o céu A ti só corresponde A ti só corresponde Ser o mar Que se unem Música Música O mar e o céu O mesmo tom de azul E na distância Parece que se unem Melhor é que recordes Que o céu é sempre o céu E nunca, nunca, nunca Jamais alcançarás Permite-me igualar-me com o céu A que só corresponde ser o mar Permite-me igualar-me com o céu A que só corresponde ser o mar Os teus olhos me matam Tuas mãos me maltratam Os teus lábios torturam Pois sabem fingir E chorando eu imploro Que esses lábios que adoro Não procurem num beijo Me iludir Passe o tempo Passe a vida Eu te seguirei E te chamarei Querida Querida Homenagem Ao segredo De um beijo de amor Dado com calor E medo Flores negras Flores negras Do destino Nos vieram Separar Mais um dia Mais um dia Verei Aventuras Te poderei Vim Te amar Te poderei Vim Te amar Tristeza Tu sempre foste minha Companheira Mas eu não posso suportar A vida inteira Tenha piedade De mim Tristeza Assim tristeza Tu me levas A loucura E eu não devo sofrer mais Tanta amargura Quero ter paz Enfim Tristeza Tu sempre foste minha Assombro Meu tormento Vê se escuta Agora este Meu lamento Sai um pouquinho De mim Tu és Igual as pedras Abarrar o meu caminho Mas eu preciso De um pouco De carinho Para poder viver Tristeza Tu sempre foste minha companheira Mas eu não posso Mas eu não posso suportar Mas eu não posso suportar A vida inteira Tenha Tenha piedade De mim Tu és Igual as pedras Abarrar o meu caminho Mas eu preciso De um pouco De carinho Para poder viver A esperança A esperança O meu caminho Foi assim que o destino cruzou o meu caminho Por isso vivo no mundo sozinho Sem ter alguém para me consolar Foi assim que a saudade invade o meu peito Ainda mais me tirando direito Todo direito que eu tinha de amar Solidão, que tanto me apavora Solidão, hoje em meu peito mora Quem me dera rever minha querida E ser feliz com ela outra vez Por toda a vida Foi assim que o destino cruzou o meu caminho Por isso vivo no mundo sozinho Sem ter alguém para me consolar Foi assim que a saudade invade o meu peito Ainda mais me tirando direito Todo direito, todo direito que eu tinha de amar Solidão, que tanto me apavora Ai, solidão, hoje em meu peito mora Quem me dera rever minha querida Quem me dera rever minha querida E ser feliz com ela outra vez Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Todo direito que eu tinha de amar Por toda a vida Todo direito que eu tinha de amar Por toda a vida Tudo direito que eu tinha de amar